Vamos começar hoje, então, explorando o Evangelho de Mateus, o que a gente pode aprender sobre esse Evangelho, qual a mensagem que Deus tem para cada um de nós por meio dessa parte da Bíblia Sagrada. Vamos lá? Então, nós já começamos fazendo uma pergunta sobre o Evangelho de Mateus. Afinal de contas, quem era Mateus? De acordo com a Bíblia Sagrada, Mateus aparece em todas as listas que relacionam os discípulos, ou melhor, os apóstolos de Jesus. Uma delas está em Mateus, no próprio Evangelho dele, no capítulo 10, versículo 3, que eu passaria a ler para vocês aqui. Fala da lista dos apóstolos e fala, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Além disso, nós temos a menção ao evangelista também. Vamos agora ver a mesma informação em Marcos, capítulo 3, versículo 18, que diz André, Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas. Aqui você tem, novamente, o nome desse que empresta a sua autoria ao primeiro Evangelho. E também a mesma informação é dada em Lucas, capítulo 6, versículo 15, e em Atos, capítulo 1, versículo 13. Atos é uma passagem que precisamos ler, porque não é apenas a lista dos apóstolos, como nós vemos nas outras citações. Atos, capítulo 1, versículo 13, dá a seguinte informação a respeito de Mateus. Vamos ler. Então, por essas quatro citações, três dos Evangelhos e uma do livro de Atos, eu entendo que Mateus fazia parte dos doze apóstolos. Aquele conjunto de doze discípulos que ficavam mais próximos de Jesus, em maior intimidade com ele, que o acompanhavam em praticamente todas as viagens que fazia durante os seus três anos e meio de ministério. Agora, o que mais nós sabemos sobre Mateus? Que ele era publicano, trabalhando sob as ordens de Herodes Antipas, o tetraca da Galiléia. Jesus encontrou Mateus sentado na coletoria, ou seja, na alfândega, nas proximidades da cidade de Cafarnaum. Nós vemos isso no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Vamos ler aqui. Quando Jesus saiu dali, está falando de Jesus em Cafarnaum, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. E lhe disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Então, Mateus era um homem que trabalhava na cobrança de impostos. O que significa essa profissão de Mateus, o coletor de impostos? Roma administrava todas as regiões que faziam parte do território dos judeus, a saber, Judeia, Pereia, Samaria. Samaria era dos judeus e não era ao mesmo tempo, porque os samaritanos não eram reconhecidos pelos judeus como judeus legítimos. Mas eu vou incluir aqui, porque fazia parte da jurisdição de Herodes. Então, vamos repetir. Os romanos cuidavam da Galiléia, Judeia, Pereia, Samaria e Idumeia. Estas cinco áreas, que mais à frente eu vou mostrar no mapa para vocês, faziam parte daquele território judaico. Embora, bem da verdade, como eu falei, Samaria era uma situação de instabilidade social, porque os judeus não reconheciam os samaritanos como judeus legítimos. E para recolher o imposto de Roma, havia alguns funcionários públicos judeus, que eram chamados de publicanos ou coletores de impostos. Você já imagina que esses funcionários eram odiados pela população comum, porque muitos deles eram desonestos. Eles roubavam nos impostos. E Roma fazia vistas grossas a isso, porque para Roma o que interessava era receber o seu montante de dinheiro. E Roma já estabelecia quanto ela queria receber dessas regiões. Então, por exemplo, de acordo com o estudo, de todas essas áreas que eu citei para você, Roma conseguia recolher por ano cerca de 800 talentos de dinheiro, 800 pesos de prata. Agora, se os coletores de impostos recolhessem 870, esses 70 quilos ficaria para eles. E Roma não estava nem aí. Roma fazia vistas grossas à desonestidade dos coletores de impostos, primeiro porque isso os fidelizava no poder. Segundo, eles não iam atacar Roma porque Roma deixava que eles roubassem sem fazer nada. E para Roma, eles garantiam o recolhimento dos impostos públicos mínimos que os cofres romanos esperavam. Aí você vê, quando Jesus chamou Mateus, o publicano, para servi-lo, que Mateus até deixou ali a mesinha onde ele fazia a cobrança de impostos, os outros discípulos não devem ter visto isso com bons olhos. Agora, também num determinado momento, ele é reconhecido pelo nome Levi Mateus. Levi não é mencionado em nenhuma das listas dos discípulos, mas é amplamente aceito que Mateus e Levi sejam a mesma pessoa. Nos evangelhos de Marcos, capítulo 2, verso 14, e Lucas, capítulo 5, verso 27, lemos que Jesus ordenou que Levi o seguisse, numa descrição semelhante àquela que nós lemos de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Vamos ver Marcos, capítulo 2, versículo 14. Marcos 2, versículo 14, na minha tradução diz assim, Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Esta mesma informação está também no livro de Lucas, capítulo 5, verso 27. Então, só troca o nome. Em Mateus, diz que o coletor de impostos se chamava Mateus. Em Lucas e Marcos, diz que ele se chamava Levi. Então, muito provavelmente, o seu nome fosse Levi Mateus. Assim como nós temos, por exemplo, Pedro, que era Simão Barjonas. Alguns até acreditam que o nome original dele seria Levi, mas ele trocou para Mateus quando se tornou discípulo de Jesus. É possível, por que não? Pedro recebeu um apelido também que não era dele. Pedro se chamava Simão Barjonas, mas passou a ser conhecido no grupo como Pedro. Talvez, Mateus se chamasse Levi Mateus, e ficou conhecido apenas como Mateus, ou se chamasse apenas Levi, mas adquiriu o nome de Mateus, posteriormente. Assim como Saulo de Tarso, que passou a ser chamado de Paulo de Tarso, quando começou a pregar para os gentios. A Bíblia também fala que ele era filho de Alfeu. Nós lemos isso aqui em Marcos. Fala-se de Levi, filho de Alfeu. Assim também como Tiago. Tiago, na Bíblia, também era chamado de filho de Alfeu. Mas nós não temos maiores detalhes na Bíblia que permitam afirmar que Mateus e Tiago fossem irmãos. Existe a possibilidade, porque Tiago tinha um pai que se chamava Alfeu, Mateus tinha um pai que se chamava Alfeu. Só que em nenhum lugar da Bíblia é dito que esse Alfeu seria a mesma pessoa. Em nenhum lugar da Bíblia é dito que Tiago e Mateus eram irmãos. Então, em que pese a possibilidade disso, ela é apenas uma inferência e não temos mais detalhes no texto que nos permitam ir além da mera conjectura. A comunidade para a qual Mateus escreve, ou da qual ele escreve, é uma comunidade cristã, era uma comunidade que se via perseguida por Herodes.